E vamos continuar falando dele, porque ele votou bem cedinho e falou sobre corrupção e de como vai comandar o governo de Rondônia. O candidato do PSL votou na escola Tiradentes, em Porto Velho. Ele chegou acompanhado de familiares e amigos. Antes de votar, parou para conversar com os simpatizantes, tirou fotos e foi rápido na cabine de votação. Ao sair, falou com a nossa equipe. Chegamos aqui ao final do segundo turno, com 63%, conforme as pesquisas informaram, de intenção de votos. E eu tenho certeza que ontem, na carreata que nós fizemos aqui em Porto Velho, em todas as cidades do nosso estado, foi a mesma coisa. Muita gente saindo das suas casas, levantando as mãos, dizendo que estão juntos. Enfim, a maioria da população estava ali e querem a mudança. O candidato também acompanhou a esposa, que também votou na escola Tiradentes. Bastante emocionada, ela falou dos últimos dias da campanha de segundo turno. Somos pessoas normais, que vivíamos normais, entramos no meio da política e a gente não tinha a maldade que acontecia nesse meio. E isso nos abalou num momento, mas depois nos firmamos, vimos que a mentira não prevalece por muito tempo e a verdade sempre está lá no final. E por isso que nós estamos aqui, no final, no segundo turno, porque nós acreditamos e, acima de tudo, Deus está sobre nós. Nós imaginamos toda essa emoção da esposa, do professor Marcos Rocha, agora governador de Rondônia, e principalmente a emoção dele. Você imaginar ele indo para o segundo turno, ninguém imaginava. Todos esperavam um segundo nome para ir para o segundo turno. De repente foi ele o escolhido, ele foi para o segundo turno e, com certeza, para hoje ver o resultado, mais de 66% dos votos e recebendo o cargo de governador de Rondônia, não é para pouco. É muita emoção.